E aí pessoal! Beleza? Sejam todos bem-vindos no canal! É isso aí! Sejam todos bem-vindos! Eu quase morri ali já pessoal! Atropelei o barranco! Pessoal, nós estamos aqui para mais um vídeo de pesca pessoal! Só que hoje, nós já vem tarde! Já é quase 4 horas da tarde! Então nós temos que apressar aí pessoal! Para fazer um vídeo! Eita, meu chapéu está torto! O sol está rachando pessoal! Mas é isso aí! Nós estamos aqui para fazer um vídeo de pescaria para vocês! Você que não é inscrito! Você que não é inscrito! Se inscreva! Se inscreva no canal! Deixe o seu joinha! E o seu comentário! Para estar dando aquela força para nós aí! É isso aí pessoal! E você que já é inscrito! Muito obrigado! Obrigado! Pela sua força! Continua nos ajudando! É isso aí! E você aí que está assistindo aí que não é inscrito, como eu disse né? Se inscreva! Se inscreva! Então vamos embora para a pesca! Vamos embora para a pesca! Bora para a pesca pessoal! Porque já é 3 e meia pessoal! Então nós vamos ver se nós tiramos alguma coisa aqui para mostrar para vocês aí! Beleza pessoal? Que Deus abençoe cada um de vocês! Isso aí pessoal! E que Deus abençoe a nossa pesca! Deus abençoe a nossa pesca! Vamos ver pessoal! Deus abençoe a nossa pesca! Vamos ver se sai alguma coisa aí! Estamos aqui ó! Chegou chegando! Chegou chegando aqui! Chegou chegando! 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 Chegou! Olha aí pessoal! Olha aí Marcelo! Hoje eu saí na frente! Mas hoje eu pedi uma não! Hoje eu saí na frente! Eu pedi uma ali pessoal! Caiu dentro da água! Caiu dentro da água! Caiu uma bichinha! Não! Não saiu na frente não! Saiu na frente! Você não pegou! Você jogou dentro da água! Eu peguei! Ela escapulhou dentro da água! Ela quer começar ganhando pessoal! Pois aí ó! O sol está tão quente! Show de bola! Pessoal pessoal! O sol está quente demais aqui pessoal! Está cabando com nós! Quente mais quente! Mas está bom! Ai ai! Tirar a bichinha aqui! Botar no sacolinho! Que vai dar um frito sarado pessoal! Tirei ela pessoal! Está no saquinho! E vai virar fritinho! Chegou ali pessoal! Chegou ali pessoal! Puxa meu bem! Puxa meu bem! Puxa meu bem! Ali pessoal! Olha o tamanho da traíra! Traz aqui! Olha aí pessoal! Eu estava falando com vocês que a traíra iria virar um frito aqui! Olha aqui que a minha esposa pegou aí ó! O sol está tão quente aqui! O sol está quente demais pessoal! Peguei! Peguei uma traíra! Show de bola meu bem! Que traíra bonita! Peguei uma traíra! Peguei uma traíra! É coisa boa! Peguei uma traíra! Nós estamos evitando fazer barulho pessoal! Porque traíra não gosta de barulho não! E aqui está dando traíra! Só que o sol está quente demais também! É coisa boa! A minha esposa já puxou a bruta! Pessoal o sol está quente demais aqui pessoal! Acompanhe aí pessoal! O sol está quente! Mas a pescaria está show de bola hein! Chegou chegando! Chegou a pauta e puxa! 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 Que bonita! Show de bola pessoal! Joga de novo! Joga de novo! Pessoal uma traíra! Joga de novo! Perdeu! Mas eu vou pegar de novo! Perdeu a traíra pessoal! É coisa boa! Vem! Joga de traíra! Manzol só saiu! Chegou chegando! Chegou chegando! Eu vou pegar pegando! Que é? Agora não! Tá no manzol! Chegou chegando! Chegou chegando! Vamos puxar! Pê pessoal! Chegou chegando! Deixa puxar! Deixa puxar! Chegou chegando! Chegou chegando! Escapulil e escapulil! Escapulil e escapulil! 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 Jogo de novo! Jogo de novo! Jogo de novo! E eu também sou doidinha e querendo. É grande, hein? Chegou chegando. Agora vai. Chegou chegando. Agora vai. Chegou chegando. Escapuliu de novo. Ah, não? Foi embora, mas ela vai voltar. Ah, pessoal, ela se apuliu. Perdeu, pessoal. Tô doidinha, pessoal. Três vezes, pessoal. Tô doidinha, pessoal. Vai lá, vai lá. Tô doidinha, pessoal. Tô doidinha. E eu caí aqui. Três vezes que eu fizinho. Não, não acredito. Ah, não acredito, não. Não acredito. Esse anzol é pequeno. Esse anzol é pequeno. Chegou chegando. Chegou chegando. Eu pego. Chegou chegando. Chegou chegando. Chegou chegando. Escapuliu. O macé deixou cair, pessoal. Escapuliu, pessoal. Vai falando de mim. Falou de mim, pessoal. Que eu deixei cair. Aí o dedo também escapuliu. Eu vou fazer grama. Aí, irmão. É, nós fizemos lá perto da caturra. Oi? Nós fizemos lá perto da caturra. Onde é que ela morriu? 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 Não sabia, não? Chegou chegando. Peguei. Chegou chegando. Peguei. Chegou chegando. Peguei. Peguei a bonitona. Vem cá, bonitona. Está bichinha. Está filmando, meu Deus? Está bichinha. Cabo de toma. Olha o pó, pessoal. Olha o pó, pessoal. Olha que coisa linda, pessoal. Que coisa top, pessoal. O sol está quente demais aqui, pessoal. Muito quente. Mas é show de bola, pessoal. É coisa linda. Ofereço essa traíra para todos vocês inscritos no canal. Para todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Show de bola, pessoal. Vamos tirar aqui, hein? Furou o olho. Está lá você ali. Até eu vou comer. Ah, pessoal. Vamos comer filé de traíra, pessoal. Filé de traíra. É coisa boa, hein? Acompanha, pessoal. O sol está queimando a cuca. Olha, olha. Vai puxando. Chegou chegando. Chegou chegando. Puxou numa força pequenininha, meu velho. Chegou o quê? Ah, traíra. Pequeninha? É pequena. Ela puxou numa força. Cadê? Cadê? Aí, pessoal. Que bonitinha. Aí. Segura, meu bem. Meu bem. Olha lá. Caiu dentro dela. Não acredito. Você deixou cair. Caiu dentro do laguão. Oh, meu bem. Ah, caiu na beiradinha. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Uma trairinha pequenininha, pessoal. Peguei. Eu vou saltar ela ali. Eu acho que dá para ela viver. Vai sobreviver, sim. Deixa eu soltar. Vem, bichinha. Já está puxando? Vem, bichinha. Já, uai. Aí, eu vou pegar. Pegou chegando e eu peguei pegando. Isso está pulindo de novo. Ah, não. Isso está pulindo. Ah, não, Marcelo. Olha o tamanho dessa trairinha. Olha aí, pessoal. Vou mostrar de longe para ficar mais pequeno. Não, é essa? Não, tem que mostrar de longe. De longe esse carro não vai vir. Pessoal. Vou colocar a bichinha. Vou pôr na palma da mão para vocês verem. Olha o tamanho da traíra, pessoal. Olha o tamanho dessa trairinha. Maior que a minha... Olha para você ver, pessoal. Maior que a minha cabeça, ó. Ih, mentira pura, pessoal. Olha aqui. Olha o tamanzinho. Ah, não. Deixa eu tirar ela. Ainda bem que o anzol não vai... Não. Não macho ela, não. Eu creio que não. Se eu souber tirar... Não. Olha aqui. Ah, já saiu. Ela está mordendo o anzol aqui, ó. Uh, meu Deus. Olha aqui, mordendo a isca aqui. Ah, gulosa. Toma. Aí, pessoal. Olha o tamanho, ó. Não, ali tem muito, muito. Vai para a vida, bichinha. Vai embora. Vai embora. Não, ali, pessoal. Olha aí, pessoal. Ah, pessoal. Que lapas de traíra que a minha esposa pegou, pessoal. Eu sabia que era grande. Ah, sabia? Eu sabia que era grande, sabe por quê, pessoal? Estava dando uns puxão gostoso. Olha, pessoal. Eu peguei, pessoal. Estava lá longe. Show de bola, pessoal. E morrendo não gostou a vocês, pessoal. Mas também já está quase... É, coisa boa. Está quase escurecendo, pessoal. Está escurecendo e eu estou puxando essa vida. O horário delas, pessoal. Show, 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 show. Eu peguei, pessoal. É, mulher que tem sorte para pescar, pessoal. É, foi na moção, pessoal. É, coisa boa. Top demais, ó. Peguei, pessoal. Peguei, pessoal. Linda. Show, 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 show. Linda. Show de bola, show de bola. Linda. Deixa eu tirar ela aqui, meu bem. E ela engoliu o anzol. Tirar ela aqui, meu bem, por quê? Eu sabia que eu ia pegar, porque ela estava... O anzolinho foi lá, pá. Foi na guela. Na guela da bequim. Que coisa boa. Pessoal, olha o bocão. Olha o meu dedo lá dentro, ó. Ela mexe lá dentro o meu dedo, ó. Pessoal, machucou ela não. Achei que tinha machucado. Será, meu bem? Deixa eu tirar aqui. Você tem certeza, velho? Sei não, ó. Ela vai o ceifinho no dedo, na boca da bichinha. Ó, meu Deus, ó. Marcelo, eu vou te dar bocada. Machucou não, pessoal. Machucou não. Eu vou soltar ela ali. Soltar ela ali, porque a gente tem peixe lá em casa, meu bem. É. Ainda bem que não machucou. Traíra bonita, hein, pessoal. Deixa eu soltar ela aqui, pessoal. Soltar ela. Soltar ela aqui para nós encerrar esse vídeo, hein. É. Já está escurecendo, hein. Será que eu tenho certeza que está no machucou ela ali, né? Machucou não. Beijinho. Espera, Marcelo. Vai para a vida, bichinha. Foi embora. Foi embora. Aí sim. É, coisa boa. Ela está no mato, não. Não, não. Está dentro d'água. Pessoal. Vamos parar, né? É isso aí, não. Vamos parar por aqui. A beija está escura. Ó, para você ver, ó. Dá para ver aí, ó. Na imagem aí que está ficando escuro. É, o sol está ficando escuro e nós está aqui no ar. E o céu está rosa para o lado de lá, ó. É, coisa boa. Rô de bola, hein. Então, pessoal, é isso aí. É. Então, é isso aí, ó. Vocês viram lá? Minha esposa perdeu o quê? Uns três. Uns três. Uns três traí. Duas ela tirou fora d'água, caldendo d'água de novo. É grande. Ela não foi grande. Perdeu um para o chão. Eu perdi uma que abriu o anzol. E vocês viram aí? Peguei duas filhotinhas. A minha esposa perdeu a traíra. Eu fui rir e acabei caindo da garrafa. É, coisa boa, hein. Mas é isso aí, pessoal. Nós vamos encerrar que está escurecendo. Ih, pernilongo. Está uma atrás do outro. É, pernilongada. Agora vamos pegar pernilongo. É, coisa boa. E também quero mandar um abraço aí para todos vocês inscritos no canal. Todos. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, né, meu bem? É isso aí. Se inscreva no canal. Deixe o seu joinha, o seu comentário. É isso aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então é isso aí, pessoal. Está ficando escuro. Lá vai só escurecendo. Abração. Valeu, pessoal. Espero que vocês gostaram do vídeo. Abração. Valeu. Muito abraço, nossos leis todos.